Papai cantou para a água doce, o mamãe cantou na virada do mar. Papai cantou para a água doce, o mamãe cantou na virada do mar. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a água doce, o mamãe cantou na virada do mar. Papai cantou para a água doce, o mamãe cantou na virada do mar. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. Papai cantou para a mamãe o chum, e mamãe cantou para a irmã já. O mamãe, canto na virada do mar Papai, canto pra mamãe, eu sou E mamãe, canto para ir manjar O papai, canto pra mamãe, eu sou E mamãe, canto para ir manjar Papai, canto pra doce O mamãe, canto na virada do mar O papai, canto para a água doce O mamãe, canto na virada do mar O papai, canto pra mamãe, eu sou E mamãe, canto para ir manjar Papai, canto pra mamãe, eu sou E mamãe, canto para ir manjar Papai, canto pra mamãe, eu sou E mamãe, canto para ir manjar E manjar, orixá Manja, manja, dissesse lá o E manjar, orixá Manja, manja, dissesse lá o E manjar, orixá Manja, manja, dissesse lá o E manjar, orixá Manja, masja, dissesse lá o E manda unha, manda maga apenas na idade lalu E manda unhissad, manda maga desades lalu E manda unhissad Quando manda unhissad etc lalu E manda unhissad Mãe 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 Amém. Manjá, manjá, que peste o aluno. Manjá, lorixá, manjá, que peste o aluno. Oxum é a rainha deste lar, é o lorixá da minha cabeça. Oxum é a rainha deste lar, é o lorixá da minha cabeça. Dá de beber da água doce dos seus rios e comanda os seus filhos do alto da cachoeira Oxum. Dá de beber da água doce dos seus rios e comanda os seus filhos do alto da cachoeira Oxum. Oxum é a rainha deste lar. Oxum é a rainha deste lar, é o lorixá da minha cabeça. Dá de beber da água doce dos seus rios e comanda os seus filhos do alto da cachoeira. Dá de beber da água doce dos seus rios e comanda os seus filhos do alto da cachoeira Oxum é a rainha deste lar. 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 Dá de beber da água doce dos seus filhos, me comanda os seus filhos no alto da casseira Oxô é a minha tesla, ué é uma lixa da minha cabeça Oxô é a minha tesla, ué é uma lixa da minha cabeça Dá de beber da água doce dos seus filhos, me comanda os seus filhos no alto da casseira Dá de beber da água doce dos seus filhos, me comanda os seus filhos no alto da casseira Oxô é a minha tesla, ué é uma lixa da minha cabeça Oxô é a minha tesla, ué é uma lixa da minha cabeça Dá de beber da água doce dos seus filhos, me comanda os seus filhos no alto da casseira Oxô, dá de beber da água doce dos seus filhos, me comanda os seus filhos no alto da casseira Oxô, Oxô